Música Associação Deficiência Timor-Leste Russo Nono Governo Forte e ação nebe inclusivo baema roa de eficiência Lirusi celebração na abertura lorão mundial baema o deficiência Sexta e ação se decidir o tema unido e ação no de salva no alcança meta-objetivo desenvolvimento sustentável ba no rússi em a deficiência Diretor executivo Associação Deficiência Timor-Leste Russo Bono Governo Ato Forte e ação o de cria condição nebe diac baema o deficiência Tamba durante nema o deficiência a soro desafio oi oin liuliu e educação Unido ação se dá o máximo, liuliu unido entidade roto-rotuniano, isso é um Estado, isso é um público, isso é um indivíduo, isso é um ação unido e ação unida ação para tudo um baema o deficiência se dá o máximo E refleta o tema nacional, que o Timor-Leste é inclusivo, próspero, resiliente e sustentável Não é o Timor-Leste, não é o Estado, não é o Inclusivo, não é o Cidade, mas a minha parte, a minha parte, o Timor-Leste é inclusivo Cidade é acessível, também é uma deficiência, quase que enfrenta barreira, barra, não é o que se enfrenta a ela O desenvolvimento do Brasil exclui, por exemplo, o setor de educação Escola não é política, não é uma deficiência, mas a condição da escola não é exclui a deficiência da escola Edifício público será, não é, é uma rota, é uma rota, é uma rota e é direito do serviço Mas é uma deficiência, ela vai levar o serviço, também a condição do escritório A oportunidade de atuar para ser, mas lá é Há tanta preocupação, né? Primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, declara Não no governo, sem esforço, o roditulo na fatem é uma deficiência E o liu-luba é uma deficiência, e nem bem, e a que bit, atu-halu-botruma, mas bem condição E o menu de... E a luz ... ... Bele? 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 em Minifuã, em Minalara, em Lima e não é mais importante de junho o governo de junho, do Sobote se atina em Lima, em Minalara também está onde em dezembro fulano e cruzou o governo se esforçou a sociedade desfiel o governo que organizou as internações a Sira o Sira me ajuda e te peda tudo na fati lori na fati malo que Sira me vê e te temo deficiente malo que Sira me vê e ela que vi me vê parte de Sira e se lá permite Sira e tu contribui a nascida turística e o Tira e o 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 no Mane Rio Nualo Limanulo. Celina López Agostinho da Costa, Gêmen.